Oi, pessoal! Hoje eu vou levar vocês para fazer um passeio regional, turístico, daqui da minha região. E é isso! Vamos passear no Rio, vamos passear de barco. Foi alugado só pra gente e ele está atracado aqui no Porto Oceasa. Agora a gente vai botar a mão na água e vai passar de um rio pro outro pra sentir a diferença de temperatura. E aí? Não! Ai, correu! Ah, sim! Agora sim! Solimões é muito mais gelado e o negro é quentinho. É, melhor ficar tomando banho no negro mesmo, né? Com um calor desse. Yeah! É, melhor ficar tomando banho no chão. 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 E aí? E aí? Olha, guarda! Gente, olha a nossa coisa mais linda, não é preguiça, ela é tão pequenininha, é tão linda. Ai, eu vou seguir a frente. Ai! Ah, deu uma apertada agora. Foca nela. Bicha curiosa, hein? Só se levanta. Agora a gente chegou aqui pra almoçar num restaurante também pintuante, que é muito conhecido, muito turístico. E você observa, se você paga por pessoas, come o quanto você observa. Aqui é o buffet, ó. Aqui atrás tem uma lojinha de souvenirs. E quando eu vim não tinha, mas agora aqui do lado tem um outro pintuante que já é com um portinho, com um hotel. Acho que é um papel também. É novo. Não tem deixando. Ó pra cá, garoto! Ó pra cá, menino! Tô parada pra ver a Vitória Regia. Olha só. Gente, eu tô num tronco. Presta atenção. Presta atenção. Fica se mexendo. Tô com medo de... Tô com medo de fazer que nem no Faustão. O pessoal ficava girando, o tronco girando, girando, girando. E assim finalizamos mais um vlog. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha!